Olá, meus ataques e ataquinhas! Beleza? Bem-vindos para mais um vídeo! O vídeo de hoje é de Restaurant in Otherworld. É, restaurante em outro mundo. Isekai, né? Né? Então... Ontem era pra ter tido dois vídeos. Mas ontem eu fui trollado, levei meu celular pra escola. E como eu tenho uma amiga que me trouxe pra esse caminho, né? Pro caminho dos otakos. Eu adoro seguir esse caminho. Eu amo do Luffy. Não temos medo de seguir por esse caminho. Para enraixar o One Piece. Uma longa jornada. Respeitei o capitão do bando do chapéu de palha. Ó, cantei só um pedaço pra não dar copyright. Então, vamos ao vídeo, hein? Agora. O episódio começa com uma... Com a Elfa. A Elfa Luirinha. Conhecemos, né? Eu mando uma outra... Meia Elfa. Só que a Meia Elfa entra primeiro, né? Para o Necoiak. É o restaurante de outro mundo, né? Restaurante de outro mundo. Até porque tem uma tecnologia que aquele mundo não tem. É prato, panela, tempero, cinco... Naqueles potes tradicionais que a gente tem, aqueles vidrinhos pequenos. Vocês botam na mesa. Tem o arinha, né? É... Guarda-nato, que a gente não sabe o que é. Porque é de outro mundo. E eles são de outro mundo também. Um mundo de fantasia, de espada, essas coisas assim. Quando o melhor assassino que morreu e nasceu como aristocrata. Né? E nasceu como aristocrata. Reencarnou como aristocrata. Aí. Só que o restaurante não estava aberto ainda. Chegaram num momento que o restaurante estava abrindo. Não tinha nem funcionário no restaurante ainda. A Arlete não chegou ainda. A Arleta. A Arleta. Não tinha chegado ainda. A Arlete. E a outra também. Não tinha chegado ainda. A dragão negra. Né? A dragão preto. Que é um dragão preto. Mas ela é branca. Então. Aí depois mostra como elas se conheceram. A meia elfa estava perdida na floresta. A outra estava preparando uma comida só pra ela. Né? Aí nesse, ela ouve um barulho no meio do mato. Os arbustos se mexendo. Né? Ela ouve os arbustos se mexendo. E aí ela pergunta quem é. Sai agora. A outra sai. Do esconderijo. Né? Aí quando ela sai. Elas começam a conversar. A outra fica em questionamento. Né? Falar assim. Uma elfa não tem cidade próxima de elfos aqui. Né? Aí. Aí começa a perguntar. Assim. De onde ela veio. Ela fala que é uma meia elfa. E aí ela fala assim. Seus pais são elfos? Só aí são. O que tem mais de pegada nela. É uma... É a parte elfa. Elfica. Né? A parte elfica. Também existe outra meia elfa. Só que é uma princesa. Essa aí é uma plebeia. Né? Aí. Ela fica conversando. Ela dá um pouco de comida. Lava os pratos lá. Lava tudo. E aí. Divide a manta com ela. E vão dormir. Quando elas acordam. Quando elas acordam de manhã. Estava de manhã no lugar. E o outro. Indo lá. Estava se preparando para abrir. Né? A porta do Necoia aparece. A outra vai correndo para abrir. Depois que pergunta o que é. O Necoia. Um restaurante de outro mundo. Aí a outra entra com pressa. E aí depois corta para elas. Chegando. Corta para a parte que a Arlete está chegando no local. Entre a outra. Está chegando no local. E a Arlete cumprimenta. Fala assim. Fala bem-vindos ao restaurante. A outra fala pela mente. Acho que é meio vergonha de abrir a boca e falar alguma coisa. E aí ficam esperando a refeição. Porque não pode ter ovo. Não pode ter nada. E vem um tempurá. Né? Um tempurá. Eles comem. Um tempurá. Só que como lá a comida está bem deliciosa. A meia elfa. A meia elfa pergunta se pode repetir. E acaba repetindo. Aí depois vão embora. Né? Eles vão embora. E ela pergunta para a meia elfa. Se ela queria ir em uma jornada. Com ela. E ela aceita. Só que é uma jornada para fazer comidas. Melhores que o restaurante do Necoia. Aí também tem outro. Que também quer reproduzir as comidas. Dona e Coia. Né? Um garoto. Né? Aí ele vai lá. Pergunta se tem outros pratos com molho de tomate. Né? Um molho. Se assim. Tomate. Só que lá o molho de tomate tem outro nome. E eles falam que sim. Ele volta. Conversa com o avô dele. Ajuda enquanto isso. E depois. Aí depois ele vai conversar com o chefe. Com o chefe da cozinha. Dele. Né? Não do Necoia. Dele. Né? Aí conversa assim. Você tem alguma coisa para fazer daqui a sete dias? Ele fala que não. Não make nada durante esse tempo. Depois de sete dias eu vou te levar para um lugar. Aí eles chegam. Vamos. Aí eles falam. Chega o céu. Passa os sete dias. Eles vão para o restaurante. O chefe gosta. E percebe que o cara quer reproduzir as comidas. Quando volta eles vão testar. Porque é a pizza. Eles pedem a pizza. E vão testar. E acaba o episódio por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha. Aperta botando o sininho. Valeu. Para quem fala português. Eu fui. Episódio A. Ele vai precisar. Tirei de ir para o lugar de começar, mas o restaurante ainda não estava em casa. Mas o cara estava se sentindo para o alimento de comida. Ele estava se sentindo para o alimento de comida. Ele estava se sentindo para o alimento de restaurantes. Staff, staff, staff,到着する前,彼女と一緒に天ぷら,天ぷらを食べ,食べ終わったらエルフを離れた後,美味しい料理,料理を繰り返します。 パフ、ハーフエルフ、ハーフエルフが彼女と一緒に食べにて、てない動画がかったずね、彼女は別の時に男の子が再現したいことを受け入れ、受け入れますね、猫屋さん。 の食べ物を聞いて、トマトソースを使った料理は他に行かと尋ねると、7日後、男の子はシェフを連れて食べ物を味わい、味わい再現します。 ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録をお願いいたします。 さようなら。 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 チャンネル登録をお願いいたします。 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 Obrigado.